Música Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Quatro pessoas morreram em um acidente de trânsito na M010, rodovia que liga Manaus a Itacoatiara. Entre as vítimas, um bebê de dois meses. Cinco pessoas seguem internadas aqui em Manaus. O acidente aconteceu depois que o pneu desta picape furou. Segundo a polícia, o veículo caputou várias vezes. 16 pessoas estavam no carro. Elas voltavam de uma festa de aniversário e seguiam para Itacoatiara. Valdeir Benezar, de 29 anos, Leandro Pantoja Belchior, de 30, e José Clédison Pereira, de 82 anos, além de uma criança de dois meses, morreram na hora. Algumas vítimas foram levadas para o município. Outras vieram aqui para Manaus. Duas mulheres estão internadas aqui no João Lúcio. O estado delas é estável. Três crianças sobreviveram. Elas estão internadas aqui no Hospital Infantil Joãozinho, na Zona Leste. Leonsina da Silva, de 12 anos, e Laís Dias, de 14, estão em estado estável. Laís é a mãe do bebê que morreu no acidente. Mas o estado mais grave é de Jonas Seixos, de 8 anos, que está na UTI. Os familiares das vítimas não quiseram falar com a imprensa. O motorista que dirigiu o carro, Aldevan Benezar Moreira, de 36 anos, segue internado em Itacoatiara. Mas está fora de perigo. Ele deve responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar e lesão corporal. E na manhã de ontem foi preso Daniel Oliveira, suspeito de envolvimento no assalto a uma agência bancária no município de Novaripuanã na semana passada. Com ele foram encontrados 13 mil reais. Daniel iria fugir para o estado do Pará. A polícia ainda procura pelo segundo envolvido no crime. E apesar da crise econômica no estado, a agência de fomento do Amazonas ajuda agricultores no interior a aumentar a renda. O Banco do Povo já emprestou mais de 84 milhões de reais. Quem é agricultor sabe o valor desta terra. Solo fértil, cercado por rios e de gente que usa a inchada para sustentar a família. Como Jean, ele veio do Mato Grosso do Sul e começou a plantar pelo interior. Escolheu Manaquiri como novo lar. Depois de trabalhar em outras plantações, decidiu ter a própria. E começou a plantar hortaliças. Viu que apesar de lucrativo, o trabalho era difícil. Nós começamos a ter uma perca no plantio convencional. Nós começamos a observar que tem uma perca muito grande na plantação com problema de murcha bacteriana, com ácaros, com vários fatores aí que influenciam para essa perca. Foi então que o Jean encontrou uma solução. O plantio em vasos. Antes, aqui na plantação de tomate dele, tinha 400 plantas. Hoje, são 800. Ele usa também uma tecnologia de irrigação de fios. E isso aumenta a produtividade. Só para você ter uma ideia, hoje ele produz 7 toneladas a cada 6 meses. E agora está tudo assim. Quase 0% de perda. E o lucro, duas vezes maior. Apesar da ideia, ele não tinha dinheiro para construir isso tudo. Foi aí que o Paulo entrou na jogada. Ele é gerente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário em Manaquiri. Viu o objetivo do projeto e orientou o Jean a fazer um empréstimo para a Afeã. Esse benefício tem levado ao autor familiar, tradicional, benefício concreto, que esse crédito vai melhorar as atividades agrícolas dele. O Banco do Povo surgiu ano passado. Ele fornece empréstimos de 500 a 15 mil reais com juros fixos de 3% para o agricultor. Dependendo da ideia, o projeto é aprovado. Só em Manaquiri, 31 agricultores já receberam empréstimo. Mais de 240 mil reais. Para a gente fazer a dotação, é levado em consideração o histórico de crédito do município, o histórico da demanda, que o IDAM nos repassa. Também pode ter algum viés do nível de inadimplência também. Mas tudo é feito para que o crédito rural seja entregue ao produtor rural. Aqui em Manaquiri, o carro-chefe é a plantação de macaxeira. Mas muitos que trabalham no campo decidiram inovar. Olha só o seu Antônio. Viu que poderia plantar maracujá e deu certo. Aqui, usou maquinários para melhorar o solo e cultivar a fruta. Ele pediu 15 mil reais ao banco e já está pagando o que emprestou. Vendendo muita fruta, né? Estou colhendo bem. Eu acho que depois que começou a dar o fruto, que é a primeira vez, né? Eu já colhi mais de uma tonelada de fruto mesmo que eu vendi. E a polpa mesmo que eu tirei, já tirei mais de 500 quilos, só nesse período. Estou vendendo e estou já reservando dinheiro para pagar a parcela que já vem aí, né? E não são apenas frutas e legumes. Aves também entram nessa lista de projetos. A granja do Toninho, com mais de mil galinhas, existe há dois anos. Uma ideia que ele teve com a ajuda do pai. Hoje, cuida sozinho. E para expandir o negócio, também pediu empréstimo. Mas o investimento do seu Toninho foi esse aqui, ó. Mil pintains, que são os filhotes de galinha. A expectativa é que até dezembro, todas elas comecem a produzir os ovos. Estou com essas pequenas aqui, que estão com 54 dias. E a tendência é tentar melhorar mais um pouquinho, né? Quando essas aqui estiverem produzindo, acho que no final de dezembro já vão estar produzindo. Então, eu acho que vai dobrar para umas 6 caixas e meia. E estamos tentando mais financiamento para tentar expandir mais, né? Em 2017, a FIAM quer disponibilizar mais 68 milhões para os agricultores. A ideia é fomentar o comércio. Mas isso vai depender da crise econômica. Plantar exige paciência. E esses três homens tiveram. A história deles representa o que a nossa terra tem de melhor. Gente trabalhadora que já começou a colher o fruto do esforço. E olha, um fórum de educação para o emprego melhor foi realizado nesse fim de semana. 400 pessoas participaram e o objetivo foi um só, melhorar como profissional. No auditório da Igreja de Jesus Cristo, no Alvorada, Zona Oeste de Manaus, estava cheia, com cerca de 400 pessoas. Uma delas é o Klebs, que resolveu aproveitar a oportunidade. Dentro da minha profissão, ela envolve muita área de logística. Então, eu pretendo atualmente fazer um tecnólogo em logística, para assim obter um cargo, no caso de superior, a motorista, na empresa que eu trabalho, por exemplo. O Bruno ainda está na faculdade. E com o que está aprendendo aqui, já sabe o que fazer para melhorar a carreira no futuro. Buscar conhecimentos, técnicas que vão agregar valor para a minha formação acadêmica e também para um eventual empreendimento onde eu possa aplicar esse conhecimento. São seis horas de palestras com pontos incomuns entre elas. Mudanças, atitudes e resultados. É por isso que todos estão assim, atentos ao que o palestrante está falando. Principalmente na realidade que a gente vive, há uma cobrança pessoal muito grande em você realmente estar prosperando, em você realmente ter sucesso. E o que eu vim trazer hoje é uma nova forma de você olhar o sucesso ou o fracasso. A diferença entre uma pessoa que prospera e outra que não constrói tanto é esse nível. Quantas desculpas você tem dado para ser um profissional diferente? E quanta responsabilidade você tem assumido para realmente crescer como profissional? O ciclo de palestras foi organizado para comemorar os 10 anos dos serviços de autossuficiência, criado com o propósito de ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos econômicos e profissionais. Exatamente para aproveitar esse momento de crise, onde o choque de educação vai permitir com que eles espertem, né? Na necessidade de se aprimorar, se atualizar. Esse é o primeiro fórum, e quem quiser participar dos próximos, é só ficar atento à programação no site da Febris, www.febris.com.br ou ligar para 3655-3504. E no domingo, um fotógrafo ofereceu ensaio fotográfico gratuito para meninos e meninas da Redenção Zona Centro-Oeste. A ação foi em comemoração ao Mês das Crianças. A pequena Sofia deu trabalho para tirar foto, mas aos poucos ela foi se soltando. Quietinho, é difícil tirar mesmo. Tem que estar brincando, tem que estar entertendo, tem que estar fazendo qualquer coisa para poder conseguir capturar a imagem. A ideia da ação fotográfica é do fotógrafo Marcelo Sá. As fotos são gratuitas. É que ele já fez esta mesma homenagem no Dia das Mães, Dia dos Namorados, e agora nada mais justo do que também homenagear as crianças. Fotografar a criança não é a mesma coisa que fotografar adulto, né? Porque a criança tem o tempo dela. Uma hora ela quer, outra hora ela não quer. E a gente tem que ter coisas para ir se adequando ao tempo da criança, né? As fotos depois vão parar no Facebook do fotógrafo. Lá as famílias podem salvar e fazer um book. A ideia tem agradado tanto que tem gente vindo de longe. Jaccele veio de Iranduba, uma filhinha Vitória de oito meses. O meu irmão que mora aqui em Manaus soube da ação na televisão. Imediatamente ele enviou uma foto, perguntou se realmente era verdade. E aí eu sempre quis que ela tivesse a oportunidade, né? A gente veio. Esta foi a terceira edição do evento. Até agora, a iniciativa só tem colecionado elogios. É muito bom registrar esses momentos, para ficar na lembrança quando ela estiver grande, ver como ela brincava, como ela se apecava, como ela brincava com os brinquedos, a risada, sorriso muda. A gente fica adulto, muda as características. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Mas não saia daí, porque daqui a pouco tem o programa agora, às 10h50. Até amanhã.